Está preparado para 5 minutos de rock? O tema de hoje é o indie rock. Bora lá! O indie rock, que é um gênero musical, começou lá no Reino Unido, na década dos anos 80, mais ou menos. Lá no começo, a palavra indie era relacionada com independente. Então esse termo era usado para aquelas bandas que gravavam em pequenas gravadoras e eram independentes. Ao longo dos anos, a palavra indie começou a ser vista como um gênero musical que tinha um pouco de influência ao rock alternativo. Nos anos 2000, começou a ter uma mudança nesse estilo musical. Começou a ter umas guitarras mais leves e um vocal mais gritado. Você consegue ver bem isso nas bandas Day Strokes. Arctic Monkeys France Ferdinand E Kings of Leon O indie rock tem muitos, 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 muitos e muitos e muitos subgêneros. Em torno de uns 14, mas não é certeza. E por conta dessa quantidade de subgêneros, acaba tendo essa confusão se aquele artista ou se aquela banda é ou não de indie rock. Como, por exemplo, o Imagine Dragons. Aquela banda que toca Believer, aquela música que todo mundo conhece. Hey, you made me a, you made me a Believer. Sabe? Então, eles são considerados de indie pop, que é um subgênero de indie rock. Então fica naquela dúvida se o Imagine Dragons é ou não de indie rock. Escutem. Um outro exemplo é a Melanie Martinez, que mesmo eu sendo metaleira, vocês sabem, de vez em quando eu escuto algumas músicas dela. Ela também, como Imagine Dragons, é considerada indie pop. E fica naquela confusão se é indie rock ou não, porque rock não é, mas é um subgênero de indie rock? É ou não é? Escutem. E falando agora daqui do Brasil, tem algumas bandas como o Super Combo. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar, nunca reclamar, só agradecer, tudo que vier eu fiz por oferecer. E o Fire For Lasky. If you wanna leave the sky, you have to cut a little deeper, oh yeah, all right. You don't use a knife, you use this motherfucking voice, like a red-spitting cobra. A red-spitting cobra. Que tem um pouco de influência do indie. Ah, e fazendo o roteiro para esse vídeo, eu acabei descobrindo o artista Esteban Tavares, que também tem influência desse estilo. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no meu canal e me siga lá nas redes sociais. Ah, e deixe sua curtida, por favor. Deixe aí nos comentários que bandas desse estilo você curte. Me dê recomendações, porque eu não conheço tanto de indie. E do you wanna rock, cause I wanna rock. Até o próximo vídeo. Thunder. Feel the thunder. Tchau, tchau.